Oi meus amores, tudo bem? Então vamos para o passo a passo dessa esmaltação. De início eu já passei a base bomba, que é a minha queridinha do momento, base bomba da Giz. Tenho cupom de desconto, vou deixar aqui abaixo para vocês. O esmalte escolhido foi esse azul maravilhoso, um azul bem escuro. É a cor Distribua Sorrisos da Impala. E eu escolhi essa película da Dri, que eu achei que os tons dela super combinou com a cor do esmalte. E que por sinal é maravilhosa, né? E só para não perder o costume, eu vou usar o Pétala Branca, que é o branco intenso, de cor de fundo da película. Vou aplicar também Pedrarias, esse estraz maravilhoso. Como o meu branquinho já está um pouco mais cremoso, um pouquinho mais grossinho, vou aplicar somente duas camadas dele, sem passar o cintilante por baixo. E seguimos aplicando o azul nas outras unhas. E seguimos aplicando o azul nas outras unhas. E para você que gosta de vídeos assim, de unhas decoradas, passo a passo, não esqueça de curtir. E também de deixar um comentário aqui para mim, pode ser agora ou ao final do vídeo. Sugestões também, estou sempre de olho aqui nos comentários de vocês, com ideias para os outros vídeos. E também não se esqueça de compartilhar o vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E depois que ela ficou bem grudadinha na unha, eu já venho removendo o excesso de película nas laterais e juntamente o borradinho do esmalte que foi do branco e depois que eu venho aplicando o extra brilho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse foi o resultado pessoal, eu fiquei apaixonada nessa unha, nessa combinação. E vocês gostaram? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar. Um grande beijo e até o próximo!